Meditação básica de atenção plena. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otto. Esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. Se você quiser conhecer todas as tradições budistas principais em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse vídeo e clicar no link para saber mais. Eu quero trazer para você, muitas pessoas têm um problema que é não saber desacelerar a mente. Hoje, geralmente está um dia cheio de trabalho, cheio de atividades e problemas e aí quando senta para meditar, não consegue. Aí fica 30 segundos. Nossa, minha mente está muito agitada. Você já passou por isso? Deixe um comentário aqui. Hoje eu vou trazer, num formato diferente, um ensinamento de atenção plena, bem comum no budismo, de forma geral. E eu fiz umas anotações aqui e vou compartilhar com você. Primeira introdução. Eu peguei alguns trechos aqui do mestre Thich Nhat Hanh, do Zen Viet Namita. Ele diz, momento presente, presente maravilhoso. Podemos praticar a respiração consciente, não só quando estivermos sentados numa sala de meditação, como também enquanto trabalhamos no escritório ou em casa, quando estivermos dirigindo o carro ou sentados no ônibus, onde quer que estejamos a qualquer momento ao longo do dia. E aí, ele sugere mais alguns detalhes. Há tantos exercícios que podemos praticar que nos ajudam a respirar conscientemente, além do simples exercício inspirando e expirando. Nós podemos recitar silenciosamente essas quatro linhas que ele vai sugerir aqui, enquanto inspiramos e expiramos. Basicamente é, inspirando, eu acalmo o meu corpo. Expirando, eu sorrio. Habitando o momento presente, sei que este é um maravilhoso presente. Então, nós trazemos a nossa mente para o momento presente e respiramos. Isso se você estiver sentado no trabalho, se você estiver caminhando, se você estiver em algum momento que você precise acalmar a sua mente, é uma boa prática para você fazer. E eu vou propor um desafio para você. Sente-se confortavelmente para fazer essa prática em algum local que você estiver, com a coluna ereta. Se estiver caminhando, arrume sua postura na cadeira também. Abra os ombros e respire profundamente três vezes, repetindo essas quatro frases. Eu vou lê-las novamente. Inspirando, eu acalmo o meu corpo. Expirando, eu sorrio. Habitando o momento presente, sei que este é um maravilhoso presente. Se a gente praticar isso durante o dia todo, nós vamos acalmar a nossa mente. Porque nós vamos trazer a nossa atenção para a nossa respiração. E quando nós respiramos profundamente, nós trazemos a mente para este momento aqui e agora. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar esse mapa mental completo lá no Instagram, arroba sobre budismo, pelo direct. Por 24 horas. Se você ver esse vídeo aqui, eu vou lançar um vídeo novo todo dia às 18 horas. Então, se você acompanhar esse canal, você sempre vai ter um material fresquinho para você praticar. E eu vou disponibilizar por 24 horas esse mapa mental em PDF. Você me manda um direct falando eu vi o vídeo no YouTube sobre meditação básica de atenção plena e eu gostaria de receber o mapa mental. 24 horas após esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo daqui a uma semana, você só terá acesso a esse e aos demais guias rápidos para problemas do cotidiano que eu vou começar a trazer aqui para você. Se você for aluno da tutoria sobre budismo. Léo, o que é tutoria? Para você aprender sobre todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, como eu comentei lá no início. Só aí na descrição desse podcast tem um link para você saber mais. E terá um novo módulo dentro da tutoria chamado Guia Rápido para Problemas do Cotidiano. Onde não só esse, aqui também tem já um próximo conteúdo que eu vou criar, trazer para você aqui. Que é quatro passos para lidar com pessoas que nos provocam. Então, deixa um comentário aqui se você gostou desse formato aqui de vídeo. com mapa mental, todos os vídeos eu vou trazer, vai ter um tema, um problema que a gente vai, que eu vou compartilhar algum ensinamento para te ajudar. Então, deixa um comentário que é importante para saber se você gostou. Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.